Agora, com um detalhe, presta atenção nessa matéria se você tem alguém na sua família ou se você é alcoólatra e está vendo o programa agora. É importante, é importante você parar tudo e ver essa matéria que nós vamos mostrar que o Flavinho fez com muito, mas com muito carinho. Poucas histórias têm, assim, superação com final tão surpreendente quanto a desse advogado que nós vamos conhecer agora. Paulo Leme Filho, ele viu de perto o tormento que é a vida de um viciado em algo. Ele passou por experiências tristes, gente, por causa da bebida. Não foi fácil, não. Mas, além de conseguir deixar o vício, ele resolveu fazer mais, porque mais por aqueles que enfrentam o mesmo problema que ele já viveu. Então, por isso que essa história é emocionante. O Flávio Zani, que é um contador de história, vai contar mais essa pra gente. Vamos lá, Flavinho. Hoje, o Paulo é um advogado de sucesso e com uma vida estabilizada. Mas, durante a adolescência, quando ainda estava na escola, ele teve uma experiência que se transformaria em uma doença sem cura. Como é que o álcool chegou na sua vida? Como é que você descobriu o álcool? Olha, o álcool chegou comigo como para uma série de outras pessoas, né? Num esquema muito adolescente, muito juvenil, muito de farra. Matando aula, indo no barzinho perto da escola, jogando truco. Naquele esquema bem juvenil que a gente vê que acontece com a maioria das pessoas, né? Quando entra em contato com o álcool. Comigo foi exatamente assim também. Com o passar dos anos, a dependência do álcool foi ficando mais grave. O Paulo começou a perder coisas que ele gostava, porque não conseguia largar a bebida. E aí, progressivamente, a gente vai perdendo trabalho, eu perdi estudo e vai perdendo tudo. E o álcool vai se apoderando de todo o tempo que a gente tem na vida. Até chegar naquele ponto que é o final da doença do alcoolismo, em que beber é ruim. E ficar sem beber é pior, porque vem a síndrome de abstinência. Que o organismo se adapta a receber muito álcool, corta o álcool, ainda que por algumas horas. Tem sudorese, tremor, delírio. Toma um pouco de álcool e isso passa. A pessoa se sente melhor. E aí, a vida vira. Beber, 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 até desmaiar. Não demorou muito para que ele percebesse que o caminho que estava seguindo poderia não ter volta. Quando é que você acredita que você chegou no fundo do poço? Eu acho que o final mesmo foi num dia específico em que eu tive um acidente de trânsito. Não era um carro meu, era um carro que eu peguei da minha mãe. Tive um acidente automobilístico sério. Eu bati num outro carro parado. Esse carro parado, ele foi para cima de uma calçada, se chocou contra um muro de concreto e havia pessoas andando na calçada. Por um milagre ou por sorte, aí depende da convicção de cada um, ninguém morreu. Se alguém estivesse passando perto do carro, na região onde o carro se chocou contra o muro de concreto, certamente alguém teria morrido. E meus pais me abordaram da seguinte maneira. Me disseram que eu tinha uma doença, que eu tinha a doença do alcoolismo, que eu precisava parar de beber, que não era uma questão de beber moderado, ou beber de final de semana, precisava cortar o álcool. Se eu precisasse de ajuda, eles me apoiariam na medida dos recursos deles, naturalmente, e fariam tudo o que fosse possível e tivesse ao alcance deles. A história do Paulo está contada neste livro, Vai Valer a Pena. E é, sobretudo, uma história de superação. O Paulo conseguiu sair do fundo do poço, mas o alcoolismo jamais será superado. Ele não pode nunca mais dar um gole sequer em qualquer tipo de bebida alcoólica. Muitas vezes as pessoas acham que a pessoa ficou 5, 10, 20 anos sem beber, se ele retornar a beber, num churrasco, numa festa, num evento, é claro que não vai acontecer nada com ele. Infelizmente, não é assim. O alcoolismo, a gente até fala que é uma doença progressiva sem retorno. A pessoa até pode parar de beber, retomar a vida dele. Se voltar a beber, imediatamente retorna do ponto em que estava. Paulo começou a mudar esta história quando passou a frequentar grupos especializados na recuperação de dependentes de drogas e álcool. Estimulado pela família, um novo futuro começava a surgir. Quando os meus filhos nasceram, aí que eu percebi que não adiantava só eu estar bem. Tinham eles também. Como é que eles iam lidar com isso? Eles também, mais cedo ou mais tarde, podem entrar em contato com o álcool. E aí, eles ainda muito pequenininhos, eu ia levá-los na escola e vi aquele monte de criancinha, igual a eles. Todos ali, muito provavelmente, porque a gente vive numa sociedade que é permeada pelo álcool, também vão entrar em contato com o álcool. Uma parte deles vai desenvolver a doença do alcoolismo, vai entrar em contato com outras drogas. Drogas que não tinham na minha época, por exemplo, o crack. O crack há 21 anos atrás existia muito pouco. Quanto e quantas pessoas, às vezes, desenvolvem o alcoolismo, desenvolvem a dependência química e nem sabem que isso é uma doença. E pior, às vezes, principalmente para a família. A família não acredita que existe recuperação, que dá para superar. As pessoas ainda não têm nenhum entendimento que é doença, muito menos do que é passível de ser superado. Então, eu me senti na obrigação de quebrar o anonimato e mostrar para as pessoas a minha experiência. É uma coisa que eu acho que é boa, que eu faço por mim também, porque eu me sinto bem, mas pelos outros. Paulo conseguiu vencer o vício do álcool, deixou o anonimato de lado e decidiu lançar um livro que conta a sua história. Além disso, ele desenvolveu um aplicativo que ajuda pessoas que estão passando pelo mesmo problema que ele enfrentou. Os detalhes do livro e do aplicativo a gente mostra daqui a pouco. Vamos aqui para a nossa matéria. Eu sei que a senhora está preocupada, quer continuar vendo essa matéria, porque é bom ver superação quando a gente tem o problema dentro de casa, né? Você está passando por aquilo, você fala, meu Deus, eu vi lá um rapaz contando detalhes e eu tenho que fazer o mesmo. Então, eu vou trazer de volta a história do advogado Paulo. Paulo conheceu o álcool aos 15 anos e a bebida fez ele ter experiências com outras drogas. Foram anos difíceis que só terminaram quando ele iniciou o tratamento, em uma clínica de recuperação de dependentes químicos. Paulo conseguiu abandonar os vícios e reconstruiu a vida, mas as experiências do passado foram parar em um livro, que conta os detalhes de cada momento da história dele. Eu comecei a ser chamado para fazer muitas palestras, principalmente em escolas, para falar para o adolescente. E aí, eu fiquei surpreso com duas coisas. Primeiro, quando eles sentem que não existe uma autoridade querendo impor coisas a eles, eles são muito abertos a ouvir. Eles se interessam, eles fazem perguntas, eles querem saber, eles falam coisas de pessoas que eles conhecem, que eles estão preocupados. É uma coisa impressionante o interesse deles, porque tem a ver com o dia a dia. E muitas vezes eles falavam assim, olha, eu queria ouvir, não sobre a dependência química em geral, não sobre a doença do alcoolismo, eu queria ouvir a sua história, o que aconteceu de concreto com você, como é que você lidou com isso, o que aconteceu na sua vida. E aí eu percebi que muitas pessoas queriam saber isso, a história real. Não a história de uma doença, mas a história de um doente. A noite de lançamento foi na última terça-feira, em uma livraria da cidade. A história do Paulo foi escrita pelo jornalista de Arasatuba, Fábio Piperno. A história do Paulo é uma obra sem heróis. É uma obra de alguém que está muito mais presente no nosso entorno do que a gente pode imaginar. Porque todo mundo tem algum parente, algum amigo, algum vizinho, alguma pessoa próxima que tem esse tipo de problema. Então, nesse sentido, é uma obra reveladora. Além do livro, o Paulo desenvolveu também um aplicativo, chama-se Eu Me Importo. Ele pode ser baixado de graça e centraliza informações sobre entidades que acolhem e tratam dependentes químicos. Uma das entidades contidas no aplicativo é o Amor Exigente, um programa americano que está em Arasatuba há mais de 30 anos, ajudando famílias de dependentes químicos. E é um trabalho que nós desenvolvemos com as famílias que estão passando pelo problema da dependência. Seja ela uso e abuso de drogas lícitas ou ilícitas, não importa. E a gente sabe que as perdas são muitas, não somente para o dependente, mas para a família. A família perde muito, é muito sofrimento. E ter um local, um lugar onde possa acolher essas famílias para amenizar o sofrimento. Porque cada vez que você fala e você partilha o seu problema, tudo se torna mais fácil. E os grupos de apoio funcionam desta maneira. Na entidade, casos como o do Paulo são comuns. Encontramos por lá o Diniz, que também abriu mão do anonimato. O psicólogo entrou no mundo das drogas aos 9 anos. Ficou por 10 anos dependente e chegou até o crack. Fiz uso de álcool, aí depois foi indo para maconha, cocaína, crack, assim, progredindo conforme os anos. Porque vai usando certa droga, o organismo vai gerando uma certa tolerância. E daí precisa aumentar as doses. E daí mesmo as doses altas de tal substância já não dá. E você precisa ir trocando. Aí você começa a misturar uma droga com outra. Para cada vez sentir o efeito, aquele inicial de quando você começa a utilizar a droga. A nova vida só foi possível porque os pais dele começaram a frequentar as reuniões do amor exigente. Como é que você saiu? Qual é o seu exemplo para essas pessoas? Então, eu inicialmente, eu tive que vivenciar realmente as consequências. E a minha dor foi a motivação de ver que o preço estava alto demais para pagar. Graças a Deus eu consegui enxergar isso antes de encontrar o óbito, né? Então, muitas pessoas que estão sofrendo podem ter certeza que é progressiva. Vai chegar naqueles finais que é prisão, morte. Então, eu resolvi pedir ajuda e procurei uma internação numa comunidade terapêutica. E eu passei nove meses internado. E em 2005 isso. E de lá para cá eu não voltei mais ao uso. Há quanto tempo que você está sem as drogas? Hoje fazem 13 anos, 4 meses e 15 dias. E se as histórias do Diniz e do Paulo tiveram finais felizes, é possível que com atitudes como as deles, outras pessoas busquem ajuda. É por isso que eles não se escondem e nem escondem o passado. É por isso que o Paulo lançou o livro e desenvolveu o aplicativo. É uma doença que tem tratamento, mas não tem cura. Eu, no meu caso, digo por mim, enquanto eu viver, eu serei ainda um portador da doença do alcoolismo. A diferença é que há 21 anos eu estou em abstinência. Ok. O Paulo, parabéns pela sua história. Muito obrigado. É uma história, sobretudo, de superação, não é? E por ter a coragem de quebrar esse anonimato, enfrentar as pessoas que muitas vezes julgam, não é? E contar a sua história para ajudar quem precisa. Parabéns. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço.